Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Estourou papai Isso é xicão do fizeram Daquele jeito Falou com a fardão Hoje o rega é lá em casa Já chamei, foi a menina Todo mundo vai ficar O louco de balinha A canada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Rasgando o fardão, todo o revestimento tamo junto a nós Alô das bateria, alô o carro em corredado No nome da show, hit, promoções, eventos, tamo junto a nós Hoje o rega é lá em casa, já chamei, foi a menina Todo mundo vai ficar, o louco de balinha Nada, nada, tomou tudo, olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Em nome da casa do celular, lúoh cara que tá se comenta Daquele jeito papai, é nóis